Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Vamos lá, olha só. Aula 5, objeto de conhecimento, conjunção e preposição, detalhamento, relações lógico-discursivas, marcadas por conjunções e preposições. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre conjunção e preposição? Vamos lá. Olha só, primeiramente, observe aí. Então, temos aí duas formas, olha só, duas informações. Temos a informação 1, temos a informação 2, dois verbos. Penso e existo. As duas informações não têm uma dependência sintática. Elas são articuladas por meio da conjunção conclusiva, que estabelece a relação de sentido entre elas. Observe aí, olha. Então, temos duas orações. O que é uma oração? É um enunciado que contém verbo ou uma locução verbal. Então, temos aí o verbo, olha, o verbo pensar, o verbo existir. Só que nós temos aí uma relação, uma conjunção que vai trazer uma relação, um sentido para elas. Quando digo assim, ó, penso, logo existo. Não é isso? Então, esse conectivo, ele está indicando uma relação de sentido para essas duas orações. Ela vai fazer essa conexão. Então, vamos agora falar um pouco mais aí sobre esse conectivo, conjunção, síndeto. Qualquer um desses nomes você vai encontrar por aí, tá bom? Vamos definir um pouco mais aí sobre conjunção. Então, vamos lá. Olha só, observe aí a próxima informação que nós vamos trazer para você, que é conceituar a conjunção. Vamos lá, olha só. O que é uma conjunção? O que é um conectivo? O que é um síndeto? Você vai conhecer a conjunção por essas palavras. Conectivo, síndeto, conjunção. A conjunção, também conhecida como conectivo, como síndeto, é uma classe de palavras que serve para a ligação entre elementos de uma mesma sentença. seja, sejam eles termos de uma mesma oração ou orações de um mesmo período. Observe aí a informação, o exemplo que nós trouxemos para você. Olha só, observe aí. Temos aí duas orações. Nós chegamos de manhã. Se eu falar essa oração, nós chegamos de manhã, ela tem sentido, não tem? Sim. Nós chegamos de manhã. Pronto. Não precisa mais de informação alguma. Você compreende o que eu estou falando. Nós chegamos de manhã. Vamos ver agora outra oração. Olha só. Se eu disser assim, ó. Nós fomos embora de noite. Também, você vai compreender essa oração. Nós fomos embora de noite. Agora, eu vou juntar elas através de um síndeto, através de um conectivo, através de uma conjunção, e ele vai indicar um sentido. A conjunção aí, no caso a conjunção é, conecta duas orações de um mesmo período, estabelecendo entre elas uma relação de adição no enunciado. Além de terem chegado de manhã, eles foram embora à noite. Observe aí, olha só. Vem aqui com você. Observe. Então, temos aqui, ó. Temos aqui. Nós chegamos de manhã e fomos embora de noite. Notem que esse conectivo, essa conjunção, esse síndeto, ele vai trazer uma ideia de adição, de soma de informação, nós chegamos de manhã, aí vou juntar aqui com outra informação, ó. Adicionar. E fomos embora à noite. Então, esse conectivo aí, ele vai trazer uma ideia de adição. Vai trazer uma ideia de soma, soma de informações. Notem aí o papel dos conectivos. Observe aí outros exemplos que nós trouxemos para você. Olha só. Temos aí, ó. Trabalho duro. Sou perfeccionista. Escrevo minhas músicas. Tenho minhas próprias ideias. Ajudo com minhas roupas. Não precisou de nenhum conectivo aqui, olha só. Só temos orações. Trabalho. Sou perfeccionista. Eu escrevo minhas músicas. Eu tenho minhas próprias ideias. Eu ajudo com as minhas roupas. Temos quantas orações aí? Uma, duas, três, quatro, cinco orações. Notem aí que elas não estão conectadas por conjunções. Mas vamos inserir as conjunções aqui, trazendo ideias. Olha só. Olha só. Trabalho duro. Notando aí que nós vamos adicionando informações. Trabalho muito duro. Bem como sou perfeccionista. Escrevo minhas músicas. E... E... Olha só. Somando. Notem aí que vai somando qualidades que essas pessoas... Que essa pessoa está indicando delas, ó. Escrevo minhas músicas. Tenho minhas próprias ideias. Como ainda? Ajudo com minhas roupas. Notem aí que temos conjunções que vão trazer... É... Vão trazer ali ideias de adição, de soma de informações. Ok? Então, como as orações estão coordenadas entre si, mas essa coordenação não é feita com o auxílio de uma conjunção aditiva, como no segundo exemplo. Então, notem aqui no primeiro exemplo, nós estamos... Não temos os conectivos, chamados também de conjunções, chamados também de síndetos. E no segundo exemplo, que nós trouxemos aqui, nós já adicionamos, aqui, ó. Adicionamos as conjunções. Essas conjunções vão trazer ideias. Vão trazer ideias aí, no caso, todas elas podem ser substituídas, indicando sempre adição, soma de informações. Trabalho duro, sou perfeccionista, escrevo músicas, tenho próprias ideias. E todas elas aí, no caso do segundo exemplo, vai trazer essa conjunção para trazer a ideia de soma. Bem como, e, e como ainda. Prosseguindo com mais informações sobre conjunções. Olha aí essa frase muito famosa do Júlio César. Supostamente, né? Supostamente, proferida por esse general, consul romano, Júlio César. Ele utilizou essa frase numa mensagem ao Senado Romano, descrevendo sua recente vitória em uma batalha. Onde ele chegou lá nesse local, ele foi curto, seco, e disse a resposta, e disse o que ele fez. Vim, vi e venci. Só isso, né? O cara era bom, o cara era bom, mandou aí em três orações, olha só, três verbos. Vim, vi e venci. Notaram aí? Aí nós não temos conectivos, não temos conjunções, não temos síndodos. Então, notem aí que nós temos também. Podemos também indicar ali, fazer essa conexão entre as orações, fazer as conexões entre as orações, sem precisar do síndodo, sem precisar das conjunções. Mas as conjunções em um texto maior, ele é necessário para que você consiga indicar ali um desenrolar, um desenvolvimento melhor do seu texto, trazendo ideias e conectando o seu pensamento à sua ideia do que você quer informar no texto. Vamos trazer mais informações aí sobre as conjunções. Então, olha só, mais informações. O estudo das conjunções está diretamente relacionado ao das orações. Falamos aqui sobre o que são orações, né? Os verbos, sempre vai ter um verbo ou locução verbal. A classificação de uma determinada conjunção só pode ser feita levando em conta a classificação das orações por ela ligadas. Classificação das orações por ela ligadas. Elas quem? As conjunções. Vamos ver aqui o sentido que elas vão trazer de algumas, algumas conjunções vão trazer alguns sentidos? Vamos lá. Preste atenção. Olha só. Temos aí, ó. Eles queriam sair. Notem aqui que temos duas orações, ó. Duas orações. Pelo verbo, você observa aqui as orações, ó. Eles queriam sair. Estava chovendo. Estava chovendo. Muito bem. Notem aí que temos um conectivo aqui, ó. Uma conjunção que diz o seguinte, ó. Porém. Notem que esse porém, ele vai trazer uma ideia de contrariedade de informações. Contrariedade de informações. Como? Olha só. Eles queriam sair. Olha a afirmativa, né? Eles queriam sair. Eles saíram? Não, porque estava chovendo. Quem traz essa ideia de contrariedade é o porém. Porém. Estava chovendo. Contudo. Estava chovendo. Notem que a conjunção, ele vai trazer essa ideia de oposição de ideias. Eles queriam sair. Eles queriam sair. Porém. Estava chovendo. São ideias opostas, chamadas de adversativas. Professor, como é que eu vou memorizar essas conjunções adversativas que são contrárias? É só você observar aqui, ó. Adversário. Lembra de adversário? Né? Olha só. Então. São opostos. Adversativas são opostas. Então, eles vão trazer ideias opostas. Ele queria sair. Porém. Contudo. Estava chovendo. Então. São ideias opostas. Aí nós temos outro exemplo que são ideias alternativas. Olha só. Vou falar com ele. Quer você queira. Quer não. É alternância, né? É alternância, ó. Então, temos aqui conjunções que vão trazer ideias de alternância. Vou falar com ele. Quer você queira. Ó. Você queira. Ou você não queira. Então, notem aí que é uma alternância. Essas conjunções vão trazer ideias de alternância. Muito bem. Olha só. Trazer agora uma ideia de conclusão. Olha só. Outro exemplo aí pra você. Vamos lá. Olha só. Cheguei atrasada. Essa é a informação que nós temos aqui na primeira oração, né? Olha só. Cheguei atrasada. Aqui, ó. A informação. Cheguei atrasada. Vamos concluir o que aconteceu. Por ela ter chegado atrasada. Olha só como a conjunção vai trazer essa ideia. Cheguei atrasada. Tá aqui. Concluindo. Por quê? O que foi que causou essa conclusão que a conjunção vai trazer? Terei que esperar. Cheguei atrasada. Portanto, terei que esperar. Então, notem aí que essa conjunção vai trazer uma ideia de conclusão. Cheguei atrasada. Logo, terei que esperar. Notem aí que há outras conjunções que podem substituir, mas vão trazer a mesma ideia de conclusão. Ok? Muito bem. Então, vamos falar um pouco mais sobre as adversativas. Vamos lá. Mais informações aí que nós vamos trazer pra você sobre ideias adversativas. Adversário, contrário, ideias opostas. Olha só. Temos aí. O político era desonesto. Olha só aí o exemplo que nós trouxemos pra você. O político era desonesto. Temos a primeira informação aqui, ó. Né? Temos a primeira informação aqui que diz assim, ó. O político era desonesto. Ok. Ok não, né? É a afirmação aí. Tá aí, ó. O político era desonesto. Notem que mesmo ele sendo desonesto, ele foi eleito. Ideias opostas. Ideias opostas. Ele era um político desonesto. Mas, porém, foi eleito. Notem aí que ele vai trazer essa ideia de contrariedade. Adversativa. Uma conjunção adversativa. Lembrem? Adversário. Né? Times de futebol contrários, contrariedade. Muito bem. Prosseguindo, olha só. Vamos lá. Então, temos a primeira informação ali. Que é a oração coordenada assindética. Professor, por que que é coordenada assindética? Olha esse nome. É muito feio esse nome assindético. Então, lembrado que eu falei aqui que pode ser uma conjunção, pode ser um conectivo, pode ser um síndeto. É a mesma coisa. É a conjunção. Um síndeto. Quando vem esse prefixo, ah, aqui é de negação, né? É de negação. Se é assindética, é porque não tem síndeto. Não tem conjunção. Aí nós temos aqui, ó. Tá aqui, ela não tem conjunção, a primeira informação. Lógico. Olha só. Vou apagar aqui, aqui, ó. Aqui, ó. O político era desonesto. Tem conjunção aí? Não, não tem. Então, por isso, é uma oração coordenada assindética. O político era desonesto. Vamos trazer mais informação. Aí nós vamos indicar aí a sindética. Porque tem o... Exatamente. Eu ouvi daqui. Tem o síndeto. Tem a conjunção. Olha só. Mas foi eleito. Ok? Então, notem aí que a junção dessas duas orações, oração coordenada sindética e a assindética, a assindética e a assindética, vão se juntar ali por meio da conjunção, do conectivo, do síndeto, que vai trazer a ideia de ideias opostas. Ok? Muito bem. Então, vamos prosseguindo. Outro exemplo. Olha só. Utilizamos o mas. Vamos utilizar o porém, que é outro conectivo, também vai trazer ideias opostas. Olha só. O investimento no projeto foi enorme. Temos aqui uma oração sem síndeto, sem conectivo. Está aqui. O investimento do projeto foi enorme. Está aqui. Olha só. Está aqui. Você não está enxergando? Estou perguntando por causa do professor. Cadê o verbo? Está aqui. Muito bem. Da oração. Não tem síndeto. É assindética. Está aí a primeira. Mas temos a segunda, que tem aqui. Tem aqui a conjunção. Porém, contudo, mas... Professor, eu posso substituir por qualquer uma dessas aí? Vai manter a mesma ideia, o mesmo sentido? Vai. Você poderia colocar aqui. Mas, porém, contudo, o retorno financeiro foi insignificante. Então, notem aqui que nós temos duas informações. O investimento no projeto foi enorme. O retorno financeiro foi insignificante. Quem dá essa ideia de contrariedade de informações é esse carinha aqui. Porém, a conjunção, o síndeto, o conectivo. Contudo, olha só. Mas, muito bem. Porém, contudo. Exatamente. É isso aí. Vamos prosseguindo? Mais exemplos? Olha só. Mais exemplos de conjunção adversativa. Ideias contrárias. O professor é extremamente rigoroso com os alunos. Está aqui. Porém, contudo, entretanto. Olha só. Ideias contrárias. Ele é justo na atribuição das notas. Então, nota que a primeira informação, ele traz uma ideia. E a segunda, através desse carinha aqui, da conjunção adversativa, entretanto, ele vai indicar ideias opostas. Ideias opostas. Conjunção adversativa. Ok? Vamos falar sobre conjunções alternâncias, sobre alternativas, olha só, que alternam. Vamos lá. Olha só. Note aí como há uma alternância. Olha aqui pra mim. Ora, pega na bochecha, ora na orelha. Então, note aí que ele vai trazer uma ideia de alternância. Então, ora, ora, quer, quer, já, já, ora, ora, são conjunções que trazem a ideia de alternância. Olha só os exemplos que nós trouxemos. Então, temos aí. Ora, pega na bochecha, ora na orelha. Note aí que ele alterna, né? Então, ele vai trazer essa ideia. Essa ideia de alternância. Ora, pega na bochecha, ora na orelha, chorando mais que forçoso. Outro exemplo de alternância, de conjunções alternativas. Quer esteja com fome, quer não esteja, você vai comer agora. Muito bem. Tua mãe já falou isso pra ti? Tenho certeza que sim, né? Você com aquele olhão grande, botou muita comida no seu prato, aí a tua mãe disse bem assim, ó. Quer esteja com fome, quer não esteja, você vai comer agora. Ela utilizou ali uma conjunção alternativa. Quer, quer. Muito bem. A conjunção coordenativa alternativa, típica, pode também marcar a mesma relação. Que esses pares aqui, ó. Quer, quer. Já, já. Ora, ora. Vamos indicar alternância de ideias, alternâncias. Muito bem. Trouxemos aqui um quadro pra mostrar algumas dessas conjunções e os sentidos que elas trazem. Olha só, trouxemos aqui as aditivas, as explicativas, as alternativas, as conclusivas e as adversativas. Falamos sobre algumas aqui, né? Falamos sobre algumas aqui. Vamos falar algumas também, um pouco mais sobre as conclusivas, por exemplo. Olha só. Aditiva. Falamos aqui que ele vai trazer uma ideia de adição. Vai trazer uma ideia de soma de informações. Olha só, alguma dessas conjunções. Olha só. Conjunções aqui. Temos aqui o E, o NEM. Eles vão trazer ideia de soma. Ok? Temos também as conjunções explicativas. Mas, como o nome já diz, eles vão dar uma explicação. Que, por que, pois. As alternativas que falamos agora, que ele vai dar a ideia ali de trazer uma relação de alternância. Ou, ou, ora, ora, já, já, quer, quer. São ideias, são conjunções que eles vão trazer nessas conjunções. Temos também as conclusivas. Vão trazer a ideia de conclusão. Então, penso, logo existo. Concluindo, logo existo. Penso, pois existo. Poderia substituir, professor? Pode. Vai trazer a mesma ideia de conclusão. Penso, portanto existo. Traz a ideia de conclusão. Penso, por isso existo. Também traz a ideia de conclusão. Penso, então existo. Traz a ideia de conclusão. Se você substituir qualquer uma delas, vai trazer a ideia de conclusão. As adversativas já falamos. Falamos aqui, adversário, contrariedade, ideias opostas. Olha só. Ideias contrárias. Temos aqui alguns, 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 algumas conjunções ou locuções conjuntivas. Contudo, entretanto, mas, no entanto, porém, todavia. É bom você memorizar algumas, né? Já pensou? Você mete em uma conversa com a sua namorada e diz bem assim, é verdade, eu vou ao cinema com... Eu ia ao cinema com você, todavia, eu não pude ir. Olha só. Quando você meteu todavia, ela já diz assim, ah, é com esse cidadão ou essa cidadã que eu ficarei. Muito bem. Então, notem aí que essas conjunções, conectivos, síndetos, eles vão trazer essas ideias aí para essa conexão. Prosseguindo, olha só, vamos falar aqui um pouco sobre as... ainda trouxemos exemplos aqui sobre as conclusivas. Olha só. A garota estudou a matéria, portanto, concluindo, olha assim, pode fazer as provas. Notem que vai trazer a ideia de conclusão. Estávamos bem preparados, por isso, portanto, logo, não temíamos a miséria. Então, notem aí que esses síndetos, esses conectivos, essas conjunções trazem ideias de conclusão. Muito bem. Vamos falar sobre um pouco mais, relembrar e fixar a ideia das conjunções aditivas. Vamos lá. Olha só. Então, falamos aí que aditivo vem de adição, soma, ele vai somar, vai trazer uma ideia de adição. Os carros impostados, não, professor, os carros importados custam muito caro. Olha só a afirmativa. Temos uma afirmativa aqui de início, olha só, de uma oração. Os carros importados custam muito caro, tem desempenho excelente. Olha só. Notem que essa conjunção aqui, ela vai somar informações. Os carros importados custam muito caro e tem desempenho excelente. Então, eles custam muito caro, aí ele vai adicionar a informação, tem um desempenho excelente. Então, a conjunção é, ele vai trazer esse sentido aditivo, de adição, de soma. Ok? Muito bem. Então, vamos prosseguindo aqui. Falamos sobre o adversativo, você já sabe, adversário, ideias contrárias. Os carros importados custam muito caro, mas, porém, contudo, tem um excelente desempenho. Notem aí que ele também, apesar de ser caro, tem um desempenho excelente. Essa conjunção vai trazer a ideia de ideias opostas, contrariedade. Ok? Muito bem. Sentido conclusivo, vamos relembrar aqui, olha só. Sentido conclusivo, indicando uma conclusão. Os carros importados custam muito caro. Logo, concluindo, né? Portanto, tem um desempenho excelente. Sentido explicativo, os carros importados custam muito caro, pois tem um desempenho excelente. Porque tem um desempenho excelente. Então, ele vai trazer ideia de explicação. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre preposição. Vamos lá? Falar um pouquinho sobre preposição. O que é uma preposição? É uma palavra invariável que liga também dois termos de oração numa relação de subordinação, de onde, geralmente, o segundo termo subordina o primeiro. Nota que falamos das conjunções, que elas são coordenadas e são independentes. Essa não. A preposição, ela vai trazer uma ideia de subordinação. Ela vai depender. Ela vai depender de outra. Ok? Uma... Uma... Não, ali, substantivos, pronomes, frases, vão trazer essa ideia. Ok? Muito bem. Olha só. Ok. Vamos prosseguindo, então, com mais informações. Falar um pouco aí. Temos um texto aqui, ó. Com as preposições. Olha só. Observe aí. Então, temos o texto aí que diz assim, ó. Diz assim. Chega a São Paulo uma exposição com fotos. Temos aí as preposições que estão destacadas. Olha só. Chega a São Paulo. Então, esse A aí, ele vai indicar aí uma direção. Denotando, indicando um sentido. Chega a São Paulo uma exposição com fotos. Né? Então, esse com aí, ele vai trazer uma ideia de companhia. Painéis e figurinos originais do novo longa-metragem da série. Então, temos aí o do que vai indicar posse do novo longa-metragem. Então, notem aí que essas preposições, todas elas, elas vão ligar e vão... Vão ser dependentes esses dois, esses termos. Vão depender eles, entre eles, dessas preposições. Mas vão trazer o sentido. Olha só. O material fica exposto ao público. Fica exposto ao público. Olha só. Na praça de eventos. Olha só. O ao ali vai indicar uma direção. Um destino ao público na praça. Que a praça, esse NA aí vai indicar um lugar. Olha só. Na praça de eventos também vai indicar ali um lugar também, não é isso? Exatamente. Então, notem aí que essas preposições, elas vão trazer sempre uma relação. Sempre indicando ali um sentido. Então, de eventos, do Shopping Market até o dia de julho, que vai indicar tempo. O local ganha ambientação especial para lembrar o cenário do filme. O traje de Harry Potter, notem aí que traz uma ideia de posse. É formada por blusão de algodão com capuz. Com capuz, olha só. Camiseta de algodão, calças de isque, cinto de couro. Aí vai trazer uma ideia de material. Com fivela de trazer uma ideia de acompanhamento. E tudo mais. Metal prateado, tênis de lona e varinha. Então, notem que cada uma dessas preposições vão trazer ideias, sentidos nessa relação. Toda essa relação entre essas expressões, elas vão trazer ali um sentido. Ok? Muito bem. Vamos prosseguindo? Temos mais informações sobre preposições? Temos aqui um quadro para mostrar para vocês. Mostrei o texto dessa relação de sentidos. Agora vou indicar alguns exemplos aqui para você memorizar. Olha só. Causa, por exemplo. Ele ganhou por merecimento. Então, temos aqui uma preposição que vai indicar causa. Ele ganhou por merecimento. Destino. As professoras foram para a fila. Olha o destino. A fila. O aluno foi ao bebedouro. Olha só. Foi ao bebedouro. Então, ele vai trazer um destino também. Instrumento. Cortou o cabelo com... Olha o instrumento. A tesoura. Vou ficar em casa. Então, notem aí. Lugar, meio. Fui de barco. E modo. Chegou aos prantos. Tratou os alunos com carinho. Então, notem aí que essas preposições vão trazer essa ideia. Vão trazer ali um sentido. Assim como as conjunções, os conectivos, conjunções conectivos e síndetos. Esses três nomes. Primeira aula que nós falamos aí sobre conjunções. Eles também vão trazer sentidos. Só que eles vão conectar duas orações que, separadas, têm sentidos. As preposições vão ligar expressões que vão depender uma da outra, trazendo sentidos diversos. Ok? Muito bem. Música